Pássaros Pássaros, meus lábios, meu olhar, minhas mãos, meu falar Na tarde de um dia me encanto com um pássaro a voar Numa sensação firme, liberto o encanto, venho ao meu encontro Parecendo que tudo é belo, tudo é paz, tudo é amor Mas logo volta em mim uma sensação de realidade fragmentada e de dor Não fico por aí, pois no seio do universo não se admite retrocesso Encaro novamente, como pássaro, a busca que a liberdade me traz E fixo nesse encanto, promovendo um novo encontro com o ato de voar Poema de Iron H. de Freitas Oferecimento Como pássaro, a busca que a liberdade me traz